Boa tarde, quinto ano. Vamos começar a nossa última pochila do bimestre do ano, a de volume 4. Nós vamos em língua portuguesa, página 8. Vão dando uma lidinha aí, por enquanto, que eu já vi uma explicação aqui pra vocês. Olha só, quinto ano, presta atenção. Nós vamos ler a página, nós vamos começar na página 7, né? Eu falei 8 mais a 7. Nós vamos fazer até a 9, da 7 a 9, por enquanto. E depois que vocês fizerem da 7 a 9, nós vamos pra ficha de atividades, tá? Aí nós vamos fazer da 3 até a 6, de língua portuguesa, tá? Agora nós vamos terminar a língua portuguesa com a página 7 e 8 da ficha de atividades, tá? E depois aguardar pra aula de inglês.